Boa noite, pessoal. Passando aqui para mostrar para vocês mais algum conteúdo sobre o Mercado Livre. Algumas pessoas me mandaram perguntas lá no Twitter e outras no Instagram. Gente, às vezes não dá para me responder tudo porque nem sempre eu abro o Instagram e sou um pouco avesso às redes sociais. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui aonde vocês podem conseguir montar aqueles vídeos personalizados no Mercado Livre. Também vou dar a sugestão aqui de um mentor que entende super do Mercado Livre, que é o Alex Moro. Não estou fazendo jabá porque o cara é muito bom mesmo. Eu aprendi muito com ele. E também para vocês aprenderem as técnicas de marketing para divulgar em principais plataformas. Lembrando, gente, para quem tem dúvida, vender no Mercado Livre não é caro. A única coisa que cobra é a tarifa de venda. Tem a tarifa de venda no Mercado Shops e tem a tarifa de venda no Mercado Livre. É óbvio, gente. Eles também precisam faturar. O frete é pago pelo comprador. E quem envia são os correios. Eu vou mostrar para vocês também como que é feito. Embora eu já mostrei nos outros conteúdos, que vem apenas o código de barra, que é a identificação do produto, a declaração de conteúdo, porque como você não tem CNPJ ou MEI, alguma coisa assim, precisa declarar o conteúdo ali dentro da embalagem. E também o comprovante lá, para você ter ali uma assinatura dos correios e não é tão importante, né? É mais assim a declaração de conteúdo e também a código de barra para eles vincarem e poder ir rastreando a encomenda. Lembrando também que eu vou passar algumas estratégias para você lidar ali de como melhorar o seu relacionamento com o cliente, né? Que é sempre bom, né? Sempre vale para você conseguir uma boa reputação aí no Mercado Livre, tá? Eu já estou há 10 anos no Mercado Livre, já vendi de tudo e digo para vocês, não tem segredo. O negócio é você deixar bem detalhado o produto e procurar saber, identificar as necessidades do seu cliente e ter um atendimento pré, durante e pós, tá bom? Vamos lá ao conteúdo? Joinha, vamos lá!